e fala galera do canal tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo aqui no canal nerds de androide e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar a como você tá ativando a opção brilho adaptável aí no seu Samsung a50 beleza galera você que não tem paciência de estar vindo aqui aumentando e diminuindo o brilho com frequência né então a gente vai ajudar você aí aqui ativar essa opção brilho adaptável beleza então vamos para o vídeo galera primeira coisa de tudo você vem aqui ó em configurações beleza dá um clique aqui em configurações chegando nessa tela você vai vir aqui em visor beleza galera vem aqui em visor e aí aqui vai ter a opção galera brilho adaptável beleza você dá um clique brilho adaptável e tá aí show galera agora o brilho vai ficar alternando de acordo com o ambiente certo então esse era o vídeo de hoje espero ter ajudado vocês se você gostou curte compartilha se inscreve no canal para dar aquela força aí valeu galera fui tá aí você você você